Hoje eu vou contar a história do curta-metragem O Presente do Fúria da Noite, lançado em 2011 e que tem uma história bem legal. Nesse curta nós temos o Soluço e seus amigos em clima de Natal. Aliás, agora eles convivem com os dragões e muita coisa mudou em Berk depois do primeiro filme. Vale ressaltar que eles estão no inverno se preparando para comemorar o Snuggle Tog, mas uma atitude inesperada dos dragões acaba alterando o rumo das coisas. Bom, esse curta é muito legal e possui 22 minutos de duração. Enfim, como eu disse, hoje eu vou resumir a história dele nesse vídeo, até porque muita gente ainda não assistiu. Então, se você ficou interessado, continua aí comigo e vamos começar. No início do curta já aparece a abertura da DreamWorks com uma pequena música de Natal. Em seguida nós temos uma narração do Soluço, onde ele fala um pouco sobre a ilha de Berk e o Snuggle Tog. Ele fala também que após o fim da guerra com os dragões, o Snuggle Tog seria inesquecível, dando a entender que seria o primeiro Natal dos Vikings ao lado dessas criaturas. Bom, aqui temos o Soluço acordando após escutar um barulho no telhado. Ao se levantar, ele percebe que era o Banguela, chamando ele para voar. A cena troca e podemos ver os dois já no céu realizando diversas manobras, daquele jeito bem nostálgico igual ao primeiro filme. A cena troca, mas agora mostrando os preparativos para o Snuggle Tog. Reforçando a ideia de que agora os Vikings e os dragões convivem juntos. Na mesma cena, vemos o Stoico e o Bocão e durante uma rápida conversa, o Stoico faz um discurso, mas é interrompido por um fator. Diversos dragões aparecem voando e em questão de segundos, o céu fica repleto de criaturas. Porém, o que ninguém esperava é que os dragões de Berk também se juntam a eles e todos ficam sem entender. Afinal, ninguém esperava por isso e rapidamente eles saem voando, sem deixar nenhum indício do que estava acontecendo. Em seguida, o Soluço aparece voando com o Banguela e dá de cara com as criaturas e também fica sem entender. Agora, um detalhe importante é que um desses dragões derruba o elmo do Soluço no mar e o Banguela até pensa em pegar, mas ele diz que depois voltaria lá. Eu só digo uma coisa, guardem essa informação. Bom, ao retornar para Berk, os Vikings perguntam ao Soluço o que aconteceu. Porque eles foram embora e da mesma forma que os outros, o Soluço não sabia o que dizer. Então, na sequência, ocorre uma reunião no salão principal de Berk e o estoico diz que eles poderiam comemorar sem os dragões e que logo eles iriam voltar. Agora, a cena mostra o Soluço e seus amigos caminhando e a Astrid tem a incrível ideia de fazer novas tradições, pelo menos para espantar a tristeza, como ela mesmo diz. Além do Soluço, ninguém leva a ideia adiante e até dizem que para ele era fácil falar, já que o Banguela não voava sem ele. No dia seguinte, a Astrid aparece com uma bebida e oferece para os cavaleiros. Depois de quase todo mundo recusar, ela oferece para o Soluço e ao chegar lá, ele diz que passou a noite acordado, pois estava criando uma nova cauda para o Banguela. Afinal, o Soluço pensou que era injusto ele não poder voar igual a todos. A Astrid adora a ideia e o Soluço ainda fica na dúvida se aquilo era o certo a se fazer. Na próxima cena, nós vemos novamente o Banguela no telhado e o Soluço com a nova cauda dele. O Banguela fica meio receioso e depois de perceber que ele tinha uma nova barbatana, saiu voando sem nem esperar. O Soluço fica sem entender nada e três dias depois, ele acorda esperando que o Banguela já tivesse voltado. Então, ele escuta um barulho no telhado e sai para fora, mas era apenas o Stoico mexendo nas telhas. Claramente, o Soluço fica meio chateado, mas o Stoico diz que ele deveria celebrar ao Banguela, já com o pensamento de que ele nem ia mais voltar. O Soluço concorda em partes e o Stoico diz para ele encontrar seu elmo, aquele mesmo que tinha caído no mar. A cena muda e podemos ver o Soluço com dois remos na mão. O que ninguém esperava é que ele esbarrou no perna de peixe, que por sinal estava com um cesto enorme na mão. A reação dele deixa o Soluço meio desconfiado, então ele decide entrar na casa do perna de peixe para ver se encontrava algo diferente. E adivinha quem estava lá? A Batatão, desesperada, querendo sair. O Soluço dá de cara com ela e os dois saem voando. Após isso ter acontecido, a Astrid fala com o perna de peixe e depois ele mostra alguns presentes que ela deixou. Mas ao olhar direito, a cabeça quente fala que são ovos e o perna de peixe fica sem entender, pois ele achava que a Batatão era um macho da espécie. Em contrapartida, a Astrid entende que na verdade os dragões foram embora porque precisavam colocar seus ovos. Desse modo, ela tem a brilhante ideia de esconder esses ovos nas casas da aldeia, como se fosse um presente para alegrar as pessoas. Depois, é mostrado o Soluço voando com a Batatão e eles passam por um local cheio de nevo até que depois de um tempo, a Batatão leva ele até uma ilha misteriosa, muito bonita por sinal. E adivinha, todos os dragões estavam lá. Ao chegar na ilha, o Soluço percebe que eles foram embora porque precisavam criar seus filhotes. Inclusive, um dos ovos explode na cara dele e então ele fala. Cara, ainda bem que esse povo não nasce lá em Berk. Agora voltamos com a Astrid e os outros, terminando de colocar os ovos na aldeia e não demorou muito até que eles começaram a eclodir. Aí não tem mais o que dizer, né? Depois de colocar um ovo em cada casa, eles começaram a explodir e deram início a uma grande confusão. A cena muda e voltamos ao Soluço, tentando procurar o Banguela naquela ilha. Mas ele encontra o Dente de Anzol e a Tempestade e pede uma carona de volta. Só que tem um problema, os filhotes ainda não sabem voar. Então ele pensa e tem uma grande ideia. A ilha de Berk tá destruída e o estoico fica impressionado com o ocorrido. Ele sai de dentro da casa e fica incomodado com o pessoal olhando para o céu. Até que ele também olha e percebe algo estranho vindo na direção da ilha. Era o Soluço voltando de um jeito nada convencional. Inclusive, ele conseguiu trazer todos de volta e os vikings ficam muito felizes. O que ninguém tinha reparado é que dentro desse barco, ele trouxe junto os filhotes e o povo da ilha voltou a ter um motivo para celebrar. Lembrando que era noite de comemorar e o estoico pede para todos irem até a grande sala. Chegando lá, todos estão juntos novamente e o Soluço continua pensativo, pois o Banguela ainda não tinha voltado. Mas enquanto eles estavam conversando, a porta se abre e sim, era ele. O Banguela voltou e o Soluço fica muito feliz. Porém, o que ele não tinha reparado é que o Banguela recuperou seu elmo peitoral, dando a entender que ele não foi criar seus filhotes ou algo assim. Na verdade, ele ficou todo esse tempo fora porque estava procurando o elmo do Soluço. Para quem ainda não entendeu, o curta-metragem tem esse nome por conta disso. O presente do Banguela não era os filhotes e sim o elmo que ele conseguiu recuperar. Bom, depois de tudo, a cena mostra o Soluço acordando e se deparando com o Banguela do lado de fora. Mas o Soluço percebe que junto com ele também estava o seu equipamento de voo. Ou seja, o Banguela queria que o Soluço voltasse a voar com ele. Então o Banguela quebra aquela barbatana automática e os dois voltam a voar como antes. Desse modo, chegamos à última cena do curta-metragem, onde é mostrado o Soluço e o Banguela no céu, voando e realizando manobras enquanto nós ouvimos uma narração do Soluço dizendo que esse teria sido o melhor Snogletog de todos. E no final, aquele foi o melhor Snogletog de todos. Naquele ano, eu dei para o meu melhor amigo um presente bem legal. Mas ele me deu o melhor. Assim o filme termina e, na minha opinião, esse curta-metragem foi um dos melhores da franquia. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa história e escreve também qual é o curta que você acha mais legal. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado por me assistir até aqui. Lembrando que aí na tela vai estar passando o arroba do meu Instagram e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Até o momento é isso. Espero que realmente todos tenham gostado. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto